Seleuma, acerca do período rural remoto. Por mais que a gente ainda nem tenha falado propriamente da aposentadoria por tempo de contribuição, artigo 55, parágrafo 2º, ele fala desse tempo de serviço trabalhador rural anterior à vigência dessa lei será computado independentemente de recolhimento de contribuições. Mas ele fala isso aqui dentro de quê? Da subseção 3 da aposentadoria por tempo de serviço. A aposentadoria híbrida, eu falei aqui para vocês, vamos ver o surgimento dela. Artigo 48, parágrafo 3º, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Gente, aquele negócio lá não tem nada a ver com a aposentadoria híbrida. E mesmo assim, os juízes e o INSS fizeram uma confusão danada e começaram a falar em período remoto para fins de aposentadoria híbrida. Por quê? Porque se aquele período lá, aquele período rural, era atrelado tão somente a aposentadoria por tempo de contribuição, e essa daqui nem existia ainda, quando aquele negócio lá, anterior a 1991, foi criado, a híbrida só surgiu em 2008. Eu falo para vocês que foi essa lei aqui que trouxe mudanças gigantescas para o mundo dos trabalhadores rurais, mudanças importantes mesmo, gente. instituiu a questão dos módulos fiscais, mudou o próprio conceito de regime de economia familiar, que além de subsistência, incluiu também a expressão desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar, de modo que deixou bem claro mesmo que o segurado especial, ele pode comercializar, claro que não de uma forma industrial, mas ele pode sim gerar uma atividade rural que vise lucro, e aí fizeram essa confusão com esse período rural remoto. E aí o que é que acontece? Aqui, gente, começou o problema. Um monte de juízes e tribunais aí do Brasil afora começaram a julgar essas aposentadorias híbridas de uma forma diferente. Uns julgavam dizendo que a aposentadoria híbrida só poderia ser utilizado o período se fosse remoto. Só podia somar com o período se ele fosse anterior a 1991, quando isso não estava na lei de forma nenhuma. Outros diziam, não, pode ser sim, posterior a 1991, mas tem que pagar o INSS. Gente, pelo amor de Deus. Diferença básica de carência para tempo de contribuição é que não dá para indenizar carência retroativa. Não dá para você pagar a carência que já se foi para trás, não. Você pode indenizar dentro de contribuição, mas carência não dá. E aí saía nesse sentido. Então acabou saindo aí a aposentadoria híbrida de toda forma. E o INSS, que não é besta, começou também a, na ausência de requisitos legais, instituir seus próprios requisitos lá na sua instrução normativa, e depois veio o decreto 3048 com essas modificações da lei de 2008, também foi modificado lá. Então ficou uma confusão. E aí, gente, o INSS começou a estabelecer assim. Tudo bem, pode se aposentar como híbrida, aí está na lei, eu não posso fazer nada, mas o último vínculo trabalhado tem que ser rural. Ao meu ver, esse foi o entendimento mais ilógico possível. Por quê? Porque a aposentadoria híbrida, ela é criada justamente para proteger aquelas pessoas que praticam êxodo rural. Ou seja, que saíram lá do campo e foram para a cidade para tentar uma vida melhor. Eles não queriam ter perdido todo esse tempo que ele trabalhou na roça. Nada mais justo. Ora, aquela pessoa trabalhou lá de sol a sol na roça e agora vai ter que trabalhar mais 15 anos de carência aí, mesmo já velho, para conseguir a carência da aposentadoria por idade. não fazia sentido. Então, a aposentadoria híbrida, ela, em sua essência, por mais que hoje não tenha mais isso, essa preponderância e tal, ela surge nesse cenário, num cenário de êxodo rural. E aí, o INSS dizia, não, para fins de aposentadoria híbrida, tem que ter qualidade de segurado especial rural. O vínculo tem que ser rural. Então, pensa comigo, a pessoa trabalhava na roça, aí vai para a cidade, aí se desilude, aí é muita violência. não gostei, não gostei, quero voltar para a roça. Pode ter acontecido isso? Pode, nossa, deve ter acontecido demais também. Mas eu acho que, comparado ao êxodo rural mesmo, não é o que acontece na maioria dos casos. Então, o INSS dizia que a pessoa tinha que sair da roça e a capacidade depois voltar para a roça de novo, porque o último vínculo tinha que ser rural. E o INSS também, ainda acrescentava, não pode ter descontinuidade. descontinuidade. Então, não podia haver aí uma descontinuidade de urbano para rural. Por exemplo, vínculos entrelaçados de urbano para rural tinha que ser um período íntegro de urbano e outro período íntegro como rural, que já dificultava mais ainda. Gente, pelo amor de Deus, quem ia conseguir se aposentar com híbrida com esses requisitos do INSS aí? Ok? E isso sem falar que quando chegava na justiça ainda tinha toda aquela celeuma de ter que indenizar ou não de ser o período rural anterior a 1991 ou não, quando vocês viram lá comigo que o artigo que fala de aposentadoria híbrida não estabeleceu isso em lugar nenhum, que tinha que ser remoto. Pelo contrário, ele disse o quê? Que lá na aposentadoria híbrida, para aquelas pessoas que o parágrafo primeiro mencionou, que era o segurado especial rural contribuinte individual rural e o empregado rural, todos eles poderiam se aposentar como híbrida e, claro, todos com suas peculiaridades. Contribuinte individual rural paga e INSS paga. Empregado rural, quem paga é o patrão, mas não paga, paga. E o segurado especial paga? Bom, ele pode até pagar se ele versar contribuições em caso de comercialização. E é por isso que ele é um segurado obrigatório, não é facultativo. porque em comercializando ele tem que contribuir. Mas se ele não comercializa, ele não vai se aposentar de toda forma? Vai. Então, pronto. Então, isso significa aqui que para a híbrida, mesmo que fosse posterior a 1991, não precisa contribuir. gente, isso é mais lógico, é muito lógico para mim. Entendeu? Mas, infelizmente, não foi assim. Até que veio, finalmente, uma decisão maravilhosa do STJ, que foi o tema, 2007. Ele explicou e botou uma pedra em cima de todos os assuntos que estavam aí controvertidos. Por mais que essa ação agora, esses recursos repetitivos, eles tenham subido para o STF e possa mudar tudo lá, tomara que não mude. Mas, pelo menos agora, a gente já sabe, é uma decisão bem, realmente, assim, vinculante, uma decisão que todos os juízes e todos os tribunais inferiores do Brasil vão ter que seguir. E agora não é mais ao bel prazer de cada juiz, de cada julgador, estabelecer aí suas regras, não. Aí o STJ decidiu isso. O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, ele ainda estabeleceu que período remoto é esse, que é aquele anterior ao advento da Lei 8.213, pode ser computado para fins de carência necessária a obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado recolhimento de contribuições nos termos do artigo 48, parágrafo 3, que é o artigo que fala da híbrida, né? Seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. Vamos por partes que é para a gente entender aqui. Primeiro, ele diz que o período rural, ele pode ser utilizado, seja ele remoto ou não. Então, a gente já sabe aqui que na aposentadoria híbrida, tanto faz ser remoto, tanto faz não ser remoto, pode sim ser anterior a 1991, pode ser depois de 1991, desde que devidamente comprovado e como é que comprova, mesmo jeito que comprova tempo rural para aposentadoria rural pura, ok? Da mesma formazinha. A obtenção da híbrida puridade. Continuando, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, a gente está falando de quem? Quando a gente fala de tempo rural não contribuído, segurado especial, ok? E aqui a gente já fica, já complementa o seguinte, que dessa forma, antes de 1991 já não era necessário porque a lei já disse. E agora ele diz, ainda seja ele anterior ou não, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições. Isso significa, gente, que para ser curado especial rural e híbrida, não precisa indenizar nem antes de 1991, nem depois de 1991. Antes nunca precisou, na verdade, porque a própria lei já estabelecia, né? Depois ainda ficou essa discussão, mas o STJ colocou aqui o martelo, ele bateu o martelo e disse que não precisa, ok? E ele ainda diz, seja qual for a predominância do labor misto, não importa qual que ele exerceu mais no final das contas, ok? E também não importa, gente, o trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. Por quê? Porque o INSS não sustentava que o último vínculo tinha que ser rural. Não, tem que ser rural, o último vínculo tem que ter qualidade de segurado especial rural. E aí vem o STJ e diz que não, que não precisa de qualidade de segurado nenhuma, nem de urbano e nem de rural. Basta, em algum momento, de sua vida, ele ter complementado aqueles requisitos, quais sejam, a carência de 180 meses, misturando, sempre a dominância, urbano e rural, e a idade, 65 anos, homem, 62, mulher. Completou lá a idade, tem o tempo, tá ótimo, ok? Mas existem divergências doutrinárias, tem gente que não gostou muito dessa decisão do STJ, que diz, por exemplo, que a aposentadoria híbrida, da forma que ela coloca lá, só deveria ser utilizado as últimas 180 meses de atividade rural, então só poderia utilizar esse tempo rural se fosse nos últimos 15 anos, porque ele tá atrelado ao parágrafo primeiro, que tá atrelado a uma carência. Ó, por exemplo, o professor Rafael Vasconcelos, que eu gosto muito desse livro dele, da Previdência do Trabalhador Rural, ele entende dessa forma. Já a professora Jane Van Berger, ela entende da mesma forma que o STJ, que não precisa estar dentro dos 15 anos, não, que pode ser também antes desses 15 anos e não tem problema, pode ser remoto, período rural, não tem problema, e eu entendo que realmente esse entendimento doutrinário definido pelo professor Rafael Vasconcelos Porto, ele é bem lógico mesmo, porque a híbrida ela tá atrelada ao parágrafo primeiro lá, como vocês viram, e o parágrafo primeiro ele fala que tem que ter realmente aquela carência, na verdade é o parágrafo segundo, né, por tempo igual a meses de contribuição correspondente à carência, esse tá atrelado a isso, mas ainda assim eu vou na onda do STJ porque é a mais benéfica do pro segurado, então vamos anotar aqui os pontinhos que o STJ já estabeleceu pra a gente ficar de forma bem clara entendidos, ok? Não há preponderância não necessita de qualidade de segurado, não há necessidade de recolhimento, de recolhimento de contribuições, aí aqui é claro que eu me referindo ao segurado especial, né gente? Os outros, empregado rural e contribuinte individual rural precisam pagar, ok? Eles precisaram pra ter direito ao seu benefício de aposentadoria por idade e ainda com idade reduzida. e o tempo rural pode ser usado a qualquer tempo. Então, tá vendo aí, ó, a gente já entendeu que há quem pensa de forma diferente, não, só pode ser os últimos 15 anos, não pode ser remoto, mas o STJ já bateu o martelo e disse que qualquer tempo, então pode ser antes de 1991, pode ser depois, pode ser dos últimos 15 anos ou pode ser fora desses últimos 15, pode ser extemporâneo, não tem problema. e aí ficou dessa forma, ok, gente? Eu preciso só terminar dizendo que o STJ, ele determinou o sobrestamento que há suspensão, né, de todos os processos que versem sobre o tema da aposentadoria híbrida a nível de recurso. Então, gente, ah, eu posso dar entrada, doutor, com minha aposentadoria híbrida na justiça? Pode. Pode ser que seja julgado top e você consiga trânsito e julgado, cumprimento de sentença, aposente o seu cliente e receba o seu dinheiro todinho, pode. Mas pode ser que o INSS recorra e aí ele suspendam o seu processo até que o STF decida acerca do tema. Isso também pode acontecer. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau,